Opa, o que que é isso? Ô meu Deus do céu, tá recebendo o espírito do Alexandre Frota, essa máquina? O que que é isso? Alexandre Frota quando chega é tá afim de mim! Bom, vocês já entenderam já. Ô, ô, ô. Pai, olha só, eu resolvi tomar altitude gástrica na minha vida, pai. Vou voltar a vender meus carros, que é o que eu sei fazer de melhor, tá? Vou aproveitar que meu nome ainda tá reconhecido na área. É, reconhecido no mundo dos agiotas, né? Você só deve. O que é isso, pai? Tá querendo me esculhambar, pô? Todo mundo sabe que eu só devo, no máximo, duas pessoas. Deus e o mundo. Muito prazer, eu sou o mundo. E essa cueca do Corinthians aí? É, é do tempo que a minha bandeira vivia pro alto. Porque, lamentavelmente, hoje ela tá pra baixo e balançando, né, senhor Rodolfo? Ah, que é isso? Ah, tá de brincadeira comigo? Américo, vai, por favor, aqui, ó. O que que foi? Ó, lava minhas cuecas. O senhor tá pensando que eu sou o quê, senhor Rodolfo? Meu filho, pelo menos foi isso que a sua falecida mãe me disse. Que falecida mãe, tá maluco? Então o senhor tirou que mamãe tá falecida? O senhor sabe muito bem que a mamãe fugiu com o farmacêutico, pai. Não, para com isso. O senhor é corno, pai. Não, para com isso. Os vizinhos já... Tá com vergonha de quê? Não, para com isso. O senhor não vai assumir que o senhor é corno? Não, não sou corno. Levou chifre, pai. Que isso? Mamãe fugiu, sabe por quê? Por quê? Foi lá levar uma seringada do farmacêutico e não voltou nunca mais. O senhor tá com vergonha? Repete, eu sou corno. Corno! Eu não sou corno. O senhor é corno. Nesse mundo, todo mundo é corno. Só não precisa divulgar. Não precisa divulgar, senhor Rodolfo? Não precisa divulgar. Aí, olha só como é que tá essa máquina. A porcaria... Aí. Acabou de pifar a máquina. Brincadinha. Então fala o seguinte, lava na mão ou lava no tanque? Eu não posso. Não pode por quê? Eu... Eu tô com tendinite. Tendinite. Tô de olho no senhor, senhor Rodolfo. Tá doente. Tô de olho no senhor, hein? Ai, ai, ai. Ai, tá tudo certo pra hoje à noite. Tudo certo. Não, aqui tem chuleta, tem picanha. Pode, pode, claro. Picanha é sempre bem-vinda. Ai, traz, meu amor. Ai, o nosso churrasco do cabide vai ser um sucesso. Beijo, Marlúcia. Ô, Nina. Sim? Esse churrasco do cabide, a gente pode botar a linguiça pra fora? Exatamente. Mas o seu tá mais pra coraçãozinho de frango, né? Ó, gente, ó. Ó, não sei se vocês sabem, aqui nessa casa moram duas crianças, tá? É lógico que eu sei, mas vai ser à noite, as crianças vão estar dormindo. E vai rolar a carne no quintal. Hum, então quando elas forem mostrar a carne, manda a novinha lá pro meu quarto. Dá uma moral pro teu filho, pô. Ai, nem se anima, filho. Só vem gente mais velha. Ah, então eu posso ir? Eu falei mais velha, não mumificada. Ah, guarda essa carne pra mim na geladeira, por favor. Mas já tem bastante carne na geladeira, tem muita coisa. Vem cá, você assaltou o carro do ovo ou é produção independente? Esse ovo é pra fazer uma máscara facial. O ovo ajuda a enrijecer as partes flácidas. Usa no corpo inteiro, então. Eu posso experimentar? Pode, seu Rodolfo. Mas o que o senhor quer enrijecer o ovo não vai dar jeito. Olha, eu já convidei todo mundo, agora eu vou pro meu quarto, tomar um banhinho e não tocar na minha chuleta, hein? Seu Rodolfo, olha só. A geladeira acabou de pifar, hein? Agora parou de vez. Você limpou a geladeira como a tua cara, você vai estragar o churrasco da Nina. Eu vou resolver. Já sei. O senhor tá desconfiado de mim, né? Tá achando que eu não vou resolver. Não vai. Vou resolver? Olha pra minha cara, seu Rodolfo. Nada me abala. Nada me abala. Eu tô tranquilo. Pensando que eu vou ficar nervoso? Eu fico nervoso com nada não, seu Rodolfo. Eu tô sempre tranquilo pra resolver os problemas que aparecem na minha vida. Eu tô sempre tranquilinho. Alô, Dilcinho? Tô desesperado, irmão. Preciso falar contigo urgente. O Dilcinho, não, não. Não, é sério. Para aí, Dilcinho. Olha só. Eu preciso que você arruma um tempo pra vir aqui no Bexiga, pra dar uma olhada numa... Pra vir aqui no Bexiga são 150 real? Pô, mas eu nem falei pra que era pra fazer. Ô, Dilcinho, pelo amor de Deus. Não, 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 não. É por isso que técnico de manutenção é xingado. Só não sabia que de geladeira era xingado também. Um abraço pra você. Tchau, fica com Deus. Absurdo. Como é que pode, rapaz? Bom, eu vou pra minha terapia. E depois vou comprar uns petiscos pro churrasco. Ah, petisco, é. Petisco é melhor que terapia. E é muito mais barato. Ah, depende do terapeuta, né, Américo? É que eu tô precisando me abrir pra alguém. Olha, se você quiser, pode se abrir pra mim. Eu só vou abrir pro senhor, sabe o quê? Os dedos pro tapa sair mais estalado. Olha que eu tô aceitando, hein? Bate. Bate. Ai, meu Deus. Caralho. E agora, Américo? A chuleta da Nina tá toda passada. A culpa não é minha, é da idade dela, né, pai? O que você vai fazer? Fazer o quê, pai? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não tenho culpa, pai. O senhor que fica desligadão aí. O disjuntor do senhor é que desliga toda hora, o senhor já tá acostumado. Vai, 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 vai. A música não para, né? Alô, empreendedorismo! Eu sou a cara do sucesso? É. Se essa é a cara do sucesso, eu não quero ver a cara do fracasso. Essa geladeira tá caindo aos pedaços e não vai funcionar. O senhor também tá caindo aos pedaços e funciona mais ou menos. Olha, respeito, hein? Respeito o quê? Respeito porque eu sou um homem sério. É, então, reclama com o teu figurinista, sabe por quê? Hã? Com esse cabelinho ridículo, com essa roupa aí, ó. Não dá pra poder comprar a ideia do senhor, não, tá bom? Mas o que é isso, Amélia? Você vai fazer com essas... Vou botar essas carnes aqui pra dar uma refrescada aqui na água, senhor Rodolfo. Meu Deus, você vai lavar essas chuletas aí? Não, senhor Rodolfo. Eu tô regando aqui. Vai que nasce um boi, né? Ó, o telefone. Alô? Oi? Ah, tá. Tá bom. Tá, tá. Eu vou resolver isso. Tá bom. Muito obrigado. A Michele tá sem lanche no colégio, não quer comer o sanduíche. Vou ter que ir lá. Meu Deus do céu! Na minha época de criança, a gente comia até plástico, se tivesse. Eu não sabia que a infância durava a vida toda, senhor Rodolfo. Ó... Ó, o senhor continua o mesmo. O senhor não mudou nada, tá bom? Epa, que que é isso, Amélia? Ué, quem deixou isso aí? É o isopor do Cris. Quer ver? Pera aí. Abre aqui. Pera aí, senhor Rodolfo. Tinha uma ideia. Aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos, vamos. Coloca aqui. Pega o outro ali. Pega o outro aqui. Vou pegar o outro também aqui. Eu vou pegar o negócio aqui, ó. Pega aí. Tá certo. Nossa. Tio Rodolfo. O quê? Fica de olho, tá? Não deixa ninguém pegar. Antes da Nina chegar e não deixa ninguém pegar. Tá, não vou deixar ninguém pegar. Eu vou lá no colégio da Michelle e já volto. Vai lá! Ah, vou dormir. Ah, que bom! Então... Ah, não!